Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês como vivem os lírios do campo no seu habitat natural. Por aqui existem três espécies de lírios do campo. Se existem outros, eu desconheço. Essa plantinha procura viver em locais sombreados, debaixo das grandes árvores, locais arenosos, cheios de pedras. Essa planta não gosta de muita umidade, então ela procura esses locais mais íngremes. Essa planta possui uma floração belíssima, um tom coral, meio alaranjado. Uma pena ela estar sem flores no momento. E no período de estiagem, as folhas dessa planta tornam-se amareladas, elas caem. E os seus tubérculos permanecem intactos, debaixo da terra, até a próxima chuva. Essa planta se multiplica através das sementes e também através dos seus tubérculos. Eu não vou tentar mostrar para vocês, porque esses tubérculos ficam bem profundos. Eu vou acabar agredindo a planta. E é isso, pessoal. Para quem nunca viu um lírio do campo no seu habitat natural. Aqui está. Estou aqui na natureza. Vou mostrar aqui para vocês. No meio do mato. Um lugar com bastante pedras. Bastante cacto palmatora. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse lírio. Até o próximo.